Momento Agro O Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento determinou na última terça-feira que as empresas registradas junto ao Ministério suspendam imediatamente o uso em suas linhas de produção de dois lotes da matéria-prima propileno-glicol adquiridos da empresa Tecnoclin Industrial Limitada Investigações do Ministério da Agricultura detectaram o envolvimento inicial dos lotes AD5053, C22 e AD4055, C21 denominação de venda propileno-glicol-USP adquiridos da empresa Tecnoclin nos casos de intoxicação de animais por ingestão de produtos da empresa Massar Indústria e Comércio Limitada O propileno-glicol é um aditivo permitido tanto para alimentação animal quanto para alimentação humana Nesse caso, a causa em investigação é uma contaminação do propileno-glicol por monoetileno-glicol A causa está sendo investigada As empresas fabricantes de produtos para alimentação animal registradas no Ministério da Agricultura também devem identificar os produtos fabricados com o uso dessas matérias-primas e, caso encontrem, devem fazer o recolhimento do comércio atacadista e varejista Os procedimentos deverão ser comunicados aos serviços de inspeção de produtos de origem animal de cada jurisdição, para controle e ações complementares do Ministério da Agricultura O Ministério encaminhou ofício às associações ABINPET, CINDRAÇÕES, ABIAN e ABRA para que reúnam esforços na divulgação dos dados junto a seus associados Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor Momento Agro Legenda por Sônia Ruberti